Música 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 Fala Pazera, beleza? Ouveguem, serem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Com um vídeo de Hehehe Build in Battle galera, que ficou muito Legal mano, o tema foi amigo Ficou muito divertido galera, eu curti Pra caramba jogar, beleza? Então venham aqui no servidor do gente jogar galera Build in Battle que tá muito divertido de se jogar, beleza? Tá muito legal velho, muito Da hora, o IP é Jogar.mineworld.com.br Eu sempre tô gravando Aqui, beleza? Então venham aqui Jogar mano, que tá muito legal Mesmo, beleza? Então É isso aí galera E também eu conto com o like E com o favorito de vocês aí embaixo Que é muito pra mim pro vídeo E para o canal, beleza? Então Vamos Vamos tentar bater uma meta aí galera Sabe que a gente consegue bater 5 mil likes nesse vídeo aí mano Ó, se a gente bater Ó galera, é um segredinho nosso Se a gente bater 5 mil likes Eu conto no meu vídeo Aí nos comentários Quem que é a namorada do Luiz Porque ele não quer deixar eu contar Tá bom? É nosso segredinho então galera Nosso segredinho Tá bom? Beleza? Então Vamos tentar bater essa meta aí galera Beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Então me sigam lá Que também é muito importante Sempre tô postando várias coisas lá Sempre tô ligado nas redes sociais Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis galera Então É isso aí Fiquem aí com o vídeo Já Deixa aquele like favorito aí embaixo E é nóis Um abraço Para o Gugumelo É nóis mano É nóis velho Eu acho muito bonitinho essas palavras Então É isso aí galera Então Fiquem aqui com o vídeo Tamo junto Um beijo Um abraço E tamo junto Bem pessoal Entrei aqui nessa tela já Vamos lá construir Então Bom O tema é amigo galera Amigo sim Bom Já que o meu melhor amigo É o Rezane né Vamos fazer ele aqui Vamos tentar fazer a skin dele aqui Eu espero que eu consiga né Vamos ver se eu consigo fazer aqui Tá Dois blocos aqui Ele tem aquela barbinha estranha dele lá Aquela barbinha estranha dele Aí tem aqui em cima Aqui assim Deixa eu ver É É Dá pra enganar Dá pra enganar no rolezinho Não dá não galera Dá pra enganar no rolezinho Aquela barbinha dele Vai É Ele faz assim 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 Calma Boa 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 galera Boa 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 Três pra cá Três pra cá Beleza Tem que fazer o olho Mano Eu não quero fazer o olho de lã Velho Eu vou fazer o De quartos eu acho Aqui de quartos Daí fica um brancão mesmo Tá ligado Um brancão mesmo Aqui 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 Beleza Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui E aqui Beleza 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 Tá tomando forma Tá tomando uma forminha legal Tá tomando uma forminha legal Beleza Aqui Ó Ó Ó Resende Não Ó Resende Se você fosse careca Você seria assim Ó Ó que bonitinho que você seria Ah Filho da boy Aí beleza Tem que pegar a lã preta Pra fazer o cabelo dele Né Tá A lã acho que Dá pra fazer uns Três pra cima Não sei velho Eu não sei qual que é a altura Do cabelo do Resende Velho Aqui Assim Tá Legalzinho Legalzinho Ficou legalzinho Ficou legalzinho Beleza Beleza Assim E aqui completa com Um bloco assim Ah Ficou legal Ficou parecendo Pra parar Ficou parecendo Ficou parecendo ele Ficou parecendo Calma 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 Só vamos dar uma complementada Aqui dos ladinhos Aqui ó Aqui assim Aqui assim Assim Vamos deixar ele Sei lá Um pouquinho mais bonitinho Pra não ser só uma simples Pixel art Vamos deixar ela bonitinha Aqui assim Beleza Aqui 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 Beleza Tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho Ixi caralho Eu quebrei Tô ficando bonitinho 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 Aqui 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 E aqui Caraca Ficou legal Mano Ficou parecendo Ficou Ficou parecido Ficou parecido Ficou parecido Ficou parecido Ficou parecido Deixa eu mudar esse chão aqui Pra um branco Pra dar uma causadinha Que sim Tal Beleza O que eu posso fazer O que eu posso fazer Mamma mia Mamma mia Mamma mia Não sei Não sei Não sei O que eu posso fazer Calma 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 Cara Eu não sei O que fazer Sério Eu não sei O que fazer Eu não sei O que fazer Calma Velho Acho que não tem Muito mais o que fazer Né galera Não tem muito Mais o que fazer Velho A Esquina Resende É bem simples De se fazer Tá ligado Mano Até daria tempo De fazer a do Luiz Eu acho Não Não dá tempo Falta 30 segundos Que eu poderia fazer A do Luiz E do Redente Que são tipo Um dos meus melhores Amigos Tá ligado Todo mundo Do ADM Eu considero Pra caramba Tá ligado Galera Mas o Luiz O Rezende O Caso Também Não dá todo mundo Todo mundo Eu considero Pra caramba Todo mundo Tá na descrição Eu considero Pra caramba Tá ligado Galera Então dá uma olhada Na descrição Pra vocês verem Tipo A galera Que tá com a gente Beleza Vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Vamos ver O que a galera Acha Vamos ver Se eu consigo Ganhar Eu espero Que eu consiga Ganhar Por favor Galerinha Dá um Boninho Pra mim Dá um Negócio Bom Pra mim Vamos lá Que que é isso Que que é isso Não percebi Não percebi O que que era Não percebi O que que era Desculpa Cara Ó Ó Ele matando Seu amigo Que legal Vou dar um bom Vou dar um bom Ó Ficou bom Ficou bom Ficou da hora Ficou da hora Vamos ver Que amigo Ó Que legal Ó Ó Ó Vou dar um bom Vou dar um bom Vou dar um bom Que eu gostei Curti 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 Beleza Vamos ver Ó Ele fez igual a minha Caraca Ficou legal Ficou legal Gostei Gostei Dei um bom pra ele E aí caras O Leo Games Pediu um print Vem cá cara Ó o meu Ó o meu Ó a fera Ó a fera Ó a fera Vamos ver o que a galera Vai dar pra mim Vamos ver o que a galera Ai Esse cara vai dar horrível Não cara Não dê meu Não dê positivo Lol 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 Ok né Ok Esse daqui ficou bem legal Esse daqui ficou bem da hora Esse daqui ficou bem Leo Games Ó Ó Ficou legal Ficou legal Ficou legal Caraca Curti 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 Beleza Uma arma Ah é que o tema Era arma Depois trocou Vou dar um boizinho Porque que eu fiz Agora ficou legal É ficou mais ou menos A sua arma também Né cara Ficou mais ou menos Que isso Que isso Não percebi o que que era Velho Me desculpe Cara Mas eu não percebi O que que era Esse negócio Me perdoa Lol Explodiu Lol Que que isso Ó Ia ficar legal Mas não deu tempo Dei um bom Dei um bom Dei um bom Pela nossa amizade Cara Beleza 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 Aqui Ó Ó que legal Tipo Meu melhor amiga É tipo A minha namorada Que legal Velho Cadê E aí gata E aí piranha Vamos ver Ganhei 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 Caraca Velho Ganhei Boa pessoal Caraca Velho Consegui ganhar Ainda Caraca Velho Consegui Ganhar Ainda Não creio Velho Não creio Caraca Mas então é isso aí pessoal Eu vou ficando com o vídeo por aqui Ó a galera toda Aqui ó O Dragon Como é seu nome? Dragon alguma coisa O Kines PVP Aqui o Nossa mano Tem uma galera aqui mano Ó a galera aqui Se vocês querem tirar A gente pode tirar Que eu vou fazer o vídeo aqui paradinho Vai Então é isso aí galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aí que like Por aí embaixo Que é muito problema Para o vídeo E para o canal Beleza Eu conto mesmo Que a variante vai ser aí embaixo Que é muito importante Mas galera A galera esquece Então vamos arregaçar E deixar o like E o favorito aí embaixo Que é muito problema Para o vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais Três vídeos No canal Vamos ter ó Já tivemos vídeos Às onze e meia De agaro Vamos ter esse vídeo Vamos ter GTA Às cinco e meia E vamos ter acho que um vlog Às sete e meia da noite Então vem aqui no canal Conferir que estão Vídeos muito legais Beleza E é isso aí galera Então eu vou ficando Com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem todas as minhas Associações Como meu Twitter O meu Instagram No meu Facebook E o meu Snapchat Então me sigam lá Que também é muito importante E é nóis galera Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte beijo Um salve para todo mundo Que jogou comigo Ó mano Vou tentar ler todo mundo Ó o Leo O Lego Games Ixi Ainda doido de todo mundo Ó mas tá todo mundo aí Dendy Dragon Kiss Lego Games Rafa Sr. Cardoso Ice Master Alguma coisa Tais Bzener Tony Craft Venom Então é isso aí Vou ficar com o vídeo por aqui Um beijo Um abraço E fui